Um minuto da sua atenção, por favor. Não vai demorar, prometo. É que esperei muito por esse momento. Foram mais de mil dias e noites sem sentir a serenidade. Quem poderia imaginar que iríamos passar por tudo isso. Mas hoje, depois de tanto tempo, vocês estão aqui. É bom demais sentir de novo a alegria em cada sorriso, cada encontro, cada abraço apertado. Esperei muito esse momento para dizer que sim, que vamos em frente. Que o mundo vai ser nosso outra vez. E o mundo que escolhemos é um mundo de paz. Quem sou eu? Eu sou esta cidade do rock. Que ganhou voz só para dizer que a saudade foi imensa. Que a presença de vocês fez muita falta. E que obrigada. Muito obrigada por trazerem a magia de volta. Que a vida começou. Que a luz numa dimensão. Que a sua voz numa atração. Que todos juntos ao coração. Um céu de estrelas. Que a vida começasse agora. Que o mundo fosse nosso também. Que a gente não para se mais. De cantar, de sonhar, de sonhar, que a vida começasse agora. Que o mundo fosse nosso também. Que a gente não para se mais. De chamar, de citar, de dizer... Que o mundo fosse nosso, que a gente não para se mais algo. Que o mundo fosse limpia. E agora? Oh, 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 rockin' Leo Começa-se agora O mundo fosse pra só ver Que a gente não vá na cidade De sonhar Que a vida começa-se agora Que a gente não vá na cidade A gente não vá na cidade De sonhar Oh, 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 rockin' Leo Oh, 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 rockin' Leo Começa-se agora O mundo fosse pra só ver Que a gente não vá na cidade De sonhar De sonhar Oh, 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 rockin' Leo Oh, 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 rockin' Leo Oh, 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 rockin' Leo Gente, meu Deus do céu É muitos anos desde 2015 Vindo no Rock in Rio Mas sempre que solto os fogos Eu fico assim Meu Deus, parece que eu tô assistindo pela primeira vez O coração bate mais rápido Dá falta de ar Ah, nota muito bom O que é isso?